Tem alguma ideia de qual é o computador mais poderoso do mundo? Não sabe? Então eu vou te contar, ele não está na sede de uma grande empresa de inteligência artificial e muito menos na nuvem, ele está dentro do seu corpo, é o cérebro humano. E lá no interior do cérebro humano é que habita o subconsciente. Nenhuma máquina hoje é capaz de igualar a potência e a inteligência humana. Quando isso acontecer, isso será chamado de superinteligência artificial. Mas até hoje, a raça humana está no topo da cadeia alimentar da inteligência. E foi esse poder disparado que fez com que construíssemos tudo o que existe ao nosso redor hoje. Cidades, veículos, aviões, máquinas. Todas as coisas foram construídas por pessoas como nós. E esse supercomputador que está na sua mente também é o responsável pelo sucesso de atletas de ponta e pelo trabalho de gênios das artes, ciências e do empreendedorismo. E hoje nós vamos falar mais sobre como controlar esse poder todo com esse livro que é um clássico escrito pelo doutor Joseph Murphy, O Poder do Subconsciente. Os melhores livros de negócios investigados a fundo por quem entende de empreendedorismo. Fique ligado, pois está começando mais um episódio do Resumo Cast com Gustavo Carriconde e Renata Liberica. Esse livro tem um papel muito importante, em especial na minha vida. Ele, para mim, também foi uma descoberta. Quando eu tinha 14, 15 anos de idade, eu sofri de depressão e, consequentemente, eu desenvolvi uma gagueira. Não conseguia me comunicar com pessoas que remetessem à autoridade para mim. Também, muitos sintomas depressivos. Era um garoto que ficava trancado, não queria me relacionar com mais pessoas. Não sabia também o motivo ao certo. Mas também não havia, naquela época, uma tradição de procurar um especialista em hipnose clínica ou em programação neurolinguística. Era muito raro isso. E, por coincidência, por obra do destino, não sei. Eu ganhei de presente um livro O Poder do Subconsciente. E esse livro, eu comecei a ler ele. Para mim, foi uma grande descoberta. Perceber que eu não precisava de manter depressão e gagueira o resto da minha vida. Esse cara aí é o Lucas Naves. E ele tem uma história muito interessante. Além de ser um empreendedor e ter fundado o seu próprio instituto, o Lucas é doutor em psicanálise, professor de neurolinguística e hipnose. E, durante anos, ele vem se aperfeiçoando e estudando e se tornando um expert no poder do subconsciente. Comecei a jogar essas informações no meu subconsciente e criar um filme mental, uma tela mental de que eu já falava perfeitamente, de que eu era uma pessoa saudável socialmente. Primeira vez que eu criei essas afirmações, a minha mente consciente, como se ela debochasse de mim, ela não aceitava essas sugestões. Mas, outro dia, eu estava ali me sugestionando de novo. E, sistematicamente, todos os dias. E, cerca de um mês e meio depois, eu falava perfeitamente. Eu já não tinha sintoma de gagueira. E, obviamente, eu me dei alta também. Me dei alta porque eu não tinha um diagnóstico de depressão, mas eu sabia que eu tinha algo depressivo em mim. Eu me tratei e nunca mais tive essa sintomatologia. Então, foi uma descoberta muito grande para mim. Lucas, qual o problema que esse livro resolve? Bom, primeiramente, é um prazer estar nesse programa falando sobre o poder do subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. É um livro que transforma a vida de tantas pessoas há tantos anos. Esse livro que é de 1962 e que, ainda hoje, ele permanece moderno, atual. Porque, para muitas pessoas, ainda é uma descoberta saber que existe uma mente mais profunda. Eu acredito que o que o livro propõe, o que ele resolve de verdade, é justamente isso. Mostrar para qualquer pessoa comum que ela pode acessar uma inteligência superior. Essa mente é desprovida da habilidade de questionar. E o que você deposita nesta mente subconsciente, ela responde e ela vai transformando aquilo em realidade. Fazendo motivação, paz de espírito, força, coragem, e tudo mais que você depositar nesse subconsciente. Então, a grande proposta do livro é realmente mostrar que a nossa mente é reprogramável. Ela é plástica. Ela se adapta às autossugestões e que, a cada momento que nós falamos com nós mesmos, nós acessamos o subconsciente. Quer você queira, quer você não. Quer você esteja certo, quer você esteja errado. Para o subconsciente, você está sempre certo. E o que você mais pensa e mais sente ao longo do seu dia é a sua realidade, porque é o que está ficando impregnado na mente subconsciente. Por trás da cortina da mente consciente que analisa e interpreta a realidade, existe um universo gigantesco do nosso subconsciente, onde estão as nossas memórias, traumas, desejos, alegrias e tristezas, tudo o que compõe o ser humano. Joseph Murph é o autor do livro de hoje. Com uma incrível história de vida e mais de 25 anos de experiência no tema, ele tem aconselhado e guiado milhares de pessoas em todo o mundo a transformarem suas vidas. O doutor Joseph Murph foi PhD em psicologia. Ele nasceu na Irlanda e ele viveu grande parte da vida dele na Califórnia, nos Estados Unidos. Então, ele foi muito influenciado por estudiosos também da mente, como Ernest Holmes, como Emmett Fox, Malinda Kramer e vários outros pensadores desta época foram descobrindo que realmente existia uma mente mais profunda. O doutor Joseph Murph escreveu mais de 30 livros na temática autoajuda, em que ele falou sobre o poder do subconsciente. Então, tem títulos famosos, como o telepsiquismo, como a magia do poder extrasensorial, o poder cósmico da mente e vários, vários, vários. Mas como um que eu gosto muito também é o poder do subconsciente para despertar riqueza e sucesso. E eu sei que tem muitos empreendedores que nos assistem aí. Uma temática interessante porque propõe ao empreendedor, ao comerciante ou ao vendedor, que ele também pode programar a sua própria mente para ter sucesso financeiro e para conseguir ter uma mentalidade próspera e, consequentemente, impulsionar os seus negócios. Que espécie maravilhosa de seres que nós somos. A raça humana. Nós somos os únicos animais que têm consciência da sua existência. Somos privilegiados com a capacidade de contemplar o que aconteceu no nosso passado, fazer nossas escolhas para viver o presente e, dessa forma, ter uma chance de influenciar como será o futuro. Desde os primórdios da humanidade, o homem tenta explicar o que está dentro dessa massa cinzenta fascinante que chamamos de cérebro. É lá que está a nossa mente e os nossos pensamentos. Mas já paramos a pensar se, por acaso, o subconsciente e até mesmo consciente são regiões físicas que estão localizadas em uma área específica do cérebro. Muito bem. Bom, eu, enquanto professor de hipnose clínica e programador neurolinguístico, psicanalista também, estudei as várias frentes de teorias acerca de como funciona a nossa mente. E a conclusão que eu cheguei, sabe, Gustavo, é que, na verdade, cada autor fala da mesma coisa com palavras e nomes diferentes. Se você for estudar as teorias de Freud, você vai perceber que, para ele, o que não é consciente é inconsciente. E já para o Joseph Murphy, não existia essa questão da memória estar no inconsciente, sim no subconsciente. Se você tem consciência da sua própria memória, era subconsciente e não inconsciente. Mas nas suas descobertas, Freud chamou de inconsciente e ficou, mesmo que erroneamente o termo ficou. O inconsciente, na verdade, na terminologia atual, é responsável para o nosso sistema nervoso central, para a nossa imunidade. Você, por exemplo, não fica preocupado em bater seu coração, funcionar seu intestino, cicatrizar uma ferida. Isso tudo é uma inteligência inconsciente. Ou seja, acontece sem a sua permissão consciente, certo? Já o subconsciente, aquele que está abaixo da mente consciente, que a gente tem consciência das memórias. Então, no subconsciente, está todo o registro de tudo que você já aprendeu, leu, ouviu, sentiu, desde que nasceu, melhor, desde que estava no útero da sua mamãe, que você já recebia alguns estímulos sensoriais, como frio e calor. No subconsciente, estão todos os seus registros. Ou seja, lá estão suas habilidades, como, por exemplo, você também não fica preocupado em como escovar o dente, como passar a marcha do arroial, que funciona automaticamente. Hábitos saudáveis que você tem, também hábitos negativos, crenças limitantes que eram dos seus pais, da sua família, da religião, da escola, que você foi trazendo para a sua realidade. O seu subconsciente também são suas fobias, suas emoções, seus sentimentos, e tudo que você sabe está no subconsciente. Quer esteja acordado ou profundamente adormecido, a incessante e infadigável ação do subconsciente controla todas as funções vitais do seu organismo sem a ajuda das suas decisões conscientes. E é por isso que, quando você dorme, seu coração continua pulsando e todos os seus órgãos continuam garantindo a sua vida. A primeira coisa a compreender é que seu subconsciente está sempre em funcionamento. E mente consciente é a nossa mente crítica, os nossos pensamentos críticos que ficam passando ali na nossa mente como uma nuvenzinha de pensamento nos protegendo. ele é como se fosse a mente consciente o vigia do banco. Está ali selecionando quem pode entrar, quem não pode entrar. Então, se eu falar para você assim, vamos almoçar comida podre hoje? Você vai falar, não, claro que não. Comida podre faz mal. E você faz isso porque você tem uma mente consciente que te protege. Essa mesma mente consciente, ela também pode sugestionar a mente subconsciente. Ela pode criar uma declaração verbal e depositar essa declaração com muito sentimento na mente mais profunda, no depósito de memórias, reprogramando. Como a nossa memória é completamente alterável e plástica, você consegue ter literalmente uma reprogramação mental. Então, sobre a sua pergunta se está em alguma zona física, não. Alguns autores do passado trocavam o subconsciente como algo físico. E havia-se uma teoria de que ele estava abaixo do corpo puloso, próximo à glândula pineal. Mentira, isso não existe de fato. O subconsciente é uma metáfora. Ele não está em um local físico no cérebro. Imagine só, o cérebro é uma rede neural complexa, com mais de 86 bilhões de células, milhares de conexões cerebrais acontecendo a cada segundo. Então, seria complexo explicar como ela funciona. Então, dividiu-se em parte, olha, eu tenho uma mente que critica, que está consciente, eu tenho uma mente que tem todo o meu registro de memória e que aceita as minhas sugestões, que é a subconsciente, e eu tenho a mente inconsciente que cuida de toda a parte automática e involuntária do meu organismo, do meu sistema. Então, a gente não pode falar que a memória está só em um local, porque os estudos da neuroplasticidade provaram que muitas pessoas que perderam partes do cérebro em acidentes de carro, por exemplo, ao ser estimulado outras zonas do cérebro, conseguiu reativar suas memórias e os seus movimentos. Ou seja, a nossa memória não está em um local único, está espalhada por todo o nosso sistema, não só no cérebro, inclusive. Mas a mente subconsciente, especificamente, são registros espalhados por todo o seu sistema, eu não falo só de cérebro, de todo o seu corpo, que contém informações que você já recebeu, informações sensoriais, auditivas, visuais, habilidades, isso está incluído filmes que você viu, aprendizados que você teve, livros que você leu, experiências que você teve na sua vida, e tudo isso pode ser usado ao seu favor quando você busca essas memórias, essas habilidades e conecta com a sua vida prática. O subconsciente, ao ser sugestionado, ele traz para o nosso corpo físico e para as nossas atitudes comportamentais o seu equivalente. Então a gente começa a ter uma atitude congruente com o que foi sugestionado. E aí que está a magia, né? Você tem um poder dentro da sua mente que talvez você não saiba e você está no controle o tempo inteiro. Basta você assumir as rédeas da sua mente e perceber que dentro de você pode vir a solução para os seus problemas. Uma ótima maneira de entender como as duas mentes funcionam e interagem é utilizando a analogia do jardim e do jardineiro. Você e sua mente consciente são um jardineiro e o jardim é representado pela sua mente subconsciente. Durante o dia você planta sementes de pensamentos no jardim. Você nem percebe isso, mas a verdade é que todo pensamento que você tem durante o dia está sendo plantado no subconsciente. E esse é um terreno fértil, onde brotam e florescem todo tipo de sementes, sejam elas boas ou más. O jardim não decide quais as plantas irão crescer. Quem escolhe é você. Você tem o poder de semear os pensamentos e o subconsciente o poder de criar recursos para a sua realização. O autor utiliza uma metáfora interessante para a gente entender a nossa mente e os desdobramentos das crenças na nossa vida. Ele diz que um pedaço de aço magnetizado é capaz de levantar doze vezes o seu peso. Mas se ele for desmagnetizado, ele não consegue levantar nenhuma pena. Da mesma forma, há duas espécies de seres humanos. Os que são desmagnetizados, que são aqueles que se consideram vítimas das circunstâncias e por isso não encoram a força necessária para superar as adversidades. E os que são magnetizados, que são os que acreditam profundamente na sua capacidade e apesar das condições adversas, conseguem se manter focados até transformar a sua realidade. Esse magnetismo é o poder da nossa mente consciente e inconsciente, que influencia nossa intenção, disposição, inclinação e, consequentemente, os nossos resultados. Qual é a sua opinião sobre hipnose? Eu tenho certeza que já ouviu falar e talvez tenha até visto vídeos de pessoas sendo hipnotizadas ou até mesmo talvez tenha sido hipnotizado. Mas apesar de estar associada com magia e poderes sobrenaturais, a hipnose não é nada disso. Para entender, pense assim, você conhece um perfil de pessoa que aceita sugestões de todo mundo? Pois é, o seu cérebro, o seu subconsciente é exatamente igual. Ele aceita sugestões. E a hipnose ocorre quando alguém muito habilidoso passa a sugerir coisas para a pessoa que está sendo hipnotizada. Agora imagine se você tivesse o poder de hipnotizar o seu próprio subconsciente. Tá ficando muito complicado? Calma, calma, calma. Quem vai falar sobre isso é o Lucas Naves, que além de ser um expert em hipnose, ele é professor e forma hipnotistas em todo o Brasil. Eu me deparei com a hipnose e com a programação neurolinguística que falava de uma maneira mais avançada do que o livro O Poder do Subconsciente propunha, ensinando técnicas, formas diferentes de sugestionar essa mente. Não só a minha, mas as dos outros. E para estudar a hipnose foi um passo. A hipnose é uma ferramenta cientificamente comprovada em que você consegue, através de técnicas, sugestionar a mente de outras pessoas e também a sua própria mente em auto-hipnose. Embora o autor Joseph Murphy não usa o termo hipnose, ele fala de auto-sugestão, mas o que ele propõe é uma auto-hipnose. Porque ele dizia sente-se confortavelmente num local agradável, deixe os olhos, respire fundo, faça uma contagem regressiva de 10 até 0 e quando estiver relaxado, afirme, por exemplo, a minha vida é incrível, a minha mente cria prosperidade, eu sou uma pessoa saudável, eu tenho um bom relacionamento com a minha família, com o meu corpo, ou seja, um exercício típico de auto-hipnose que posteriormente foi sendo melhor desenvolvido pelos criadores da PNL e hipnotistas mais atuais. Então, hoje o meu trabalho é com hipnose clínica, sou professor, ensino e formo hipnoterapeutas, eu ensino e formo profissionais da área da saúde também a utilizar a hipnose em seus atendimentos, sejam eles médicos, cientistas, enfermeiros, fisioterapeutas, também terapeutas holísticos e alternativos. Usar a ferramenta da hipnose para sugestionar os seus clientes, os seus pacientes e seus objetivos. Então, hoje o coaching que está muito em alta tem usado cada vez mais a hipnose, a própria psicologia tem aceitado um pouco mais a hipnose, a psiquiatria já aceita bem mais a neurologia, hoje a hipnose já é reconhecida pelos conselhos de psicologia, medicina e odontologia, também tem alunos dentistas que aprendem hipnose, sugestionando os seus pacientes a atingir anestesias hipnóticas, por exemplo, uma cirurgia, uma extração de dente e coisas do tipo. Então, eu faço um trabalho hoje usando essas ferramentas ensinar os terapeutas a sugestionar com mais qualidade os seus pacientes para que tenham melhores resultados. O que acontece, muitas vezes, um profissional da psicologia ou do coaching e até sugestiona o seu paciente, mas muitas vezes aquela sugestão não entra no subconsciente, é uma sugestão rasa, ela bate na mente consciente e é travada. Quando se passa por um processo de hipnose, ou seja, de redução da faculdade crítica, a mente consciente, aquela mente fica vigia o tempo inteiro, ela cede espaço e ela abre camadas para que você sugestione o subconsciente e ao sugestionar o subconsciente há uma reprogramação mental. Aí você vê casos incríveis, pessoas que tinham crenças limitantes e agora não tem mais, pessoas que gaguejavam ou não gaguejam mais, pessoas que tinham trauma de infância e que ressignificaram esses traumas, pessoas que tinham fobias de animais específicos e agora não tem mais, pessoas que tinham problema e dificuldade com o símbolo dinheiro e não conseguiam se tornar bons profissionais, bons vendedores, bons comunicadores e passaram a acreditar que o são e então passaram a ter resultados. Então são inúmeros casos, cada vez mais casos. você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil. Mas qual é que é o papel do subconsciente no mundo dos empreendedores? E a resposta para isso é o papel mais importante de todos. Vários estudos científicos comprovam que o subconsciente é responsável por 97% de tudo aquilo que acontece na nossa vida e o consciente por apenas 3%. Atletas de ponta, gênios das artes, músicos, grandes cientistas e claro, empreendedores conseguem se destacar porque utilizam o poder do subconsciente ao seu favor. Então você que é empreendedor provavelmente modelou, acabou imitando ou aprendendo com o seu pai ou com um tio ou com um professor ou com um avô a sua habilidade de empreendedorismo que influência as pessoas. Muitos que aí na sua memória com certeza tem. Então você talvez aprendeu a coragem do seu pai, a habilidade de vendas do seu tio, a honestidade e a forma visionária do seu avô. Talvez você foi modelando pessoas próximas a você. Mas ao mesmo tempo que elas te passaram crenças positivas elas também passaram as suas dúvidas, as suas mágoas, as suas frustrações. Então foi se criando jargões na sua mente. Então muitas pessoas têm uma relação com prosperidade complexa. Acreditam muito na escassez. Isso é uma memória até genética se eu fosse entrar em outros estudos. Mas vamos falar só do subconsciente. Ah, ganhar dinheiro é difícil. Ah, só ganha dinheiro quem faz uma falcatrua, quem é desonesto. Ah, ganhar dinheiro é algo que requer muito esforço. você tem que trabalhar feito um pouco de carga. Então essas crenças todas foram impregnadas no subconsciente da maioria das pessoas. Ou seja, tornaram muitas vezes profissionais que ficam limitados, que acreditam que tudo é muito difícil, tudo é muito bizaroso. Tudo o que você vai ver é uma crença limitante. Por quê? É realidade? Não, ela limita. É verdade que só ganha dinheiro quem é desonesto? Não, obviamente que não. É verdade que só ganha dinheiro quem trabalha arduamente. Olha, trabalhar arduamente pode trazer dinheiro, mas pode trazer também problemas emocionais. Bom, quem dirá que um operador de máquinas não trabalha arduamente? Quem dirá que um servente de pedreiro trabalha arduamente? E essas pessoas que trabalham muito não são prósperas, não são ricas. Elas têm um salário limitado, uma condição de vida limitada. Tem pessoas ricas que trabalham muito, com certeza a maioria delas. Mas também tem pessoas que trabalham muito e têm qualidade de vida. Não adianta nada você conquistar dinheiro, sucesso, riqueza e perder a esposa porque não tinha tempo para ela, perder o contato com os filhos porque só trabalhava. Então, empreendedor moderno, aquele empreendedor que sabe trabalhar, mas também sabe descansar, respeita o sono, respeita a família, viaja, tranquiliza, faz bons investimentos, consegue fazer o dinheiro trabalhar para ele e isso é abundância. Muito já se falou sobre crenças limitantes e é fácil verificar uma crença em outras pessoas. Mas será que você está preparado para identificar programações do seu próprio subconsciente que estão lhe prejudicando e jogando contra os seus planos? Essas crenças limitantes que foram implantadas, elas podem simplesmente ser canceladas através de autossugestão e aí você passa a ter uma mente próspera. O que é uma mente próspera? Vamos fazer uma comparação. Com todo respeito, mas imagine que lá na sua rua, na esquina da sua rua, você tem o Zé do Pastel que vende pasteizinhos ali. E ele, se você trocar uma ideia com ele, ele tem uma mentalidade. Ele vai falar, por exemplo, o que ele vende, o que ele faz e você vai bater meia hora de papo com ele. Olha, essa meia hora de papo, converse com um mega empreendedor como eu e vê a oportunidade de conversar com o presidente do Habibs. Tem todas as lojas Habibs e fábricas Habibs no Brasil, inclusive meu pai é proprietário de algumas lojas Habibs e eu tive a oportunidade de trabalhar na minha juventude com ele. Essa meia hora que eu tive com esse mega empreendedor, o doutor Alberto Saraiva, valeu influências para a minha vida toda. Ele me ensinou, inclusive ele leu o poder do subconsciente e falou, olha, toda essa riqueza que eu tenho, todo esse sucesso que eu tenho, tem penas de lojas por todo o Brasil, é porque eu ativei a minha mente subconsciente a criar tudo isso. Ele só falava de crescimento, olha, ano que vem minha empresa vai crescer tantos por cento, meus funcionários são incríveis, as minhas fábricas são produtivas, eu tenho uma capacidade empreendedora, visionária. Eu achava engraçado que o doutor Alberto Saraiva, criador do Habibs, dizia em seus livros que naquele momento a minha mente misteriosa trabalhou ao meu favor e eu desenvolvi a ideia da esfirra, eu desenvolvi a ideia do gênio que faz a marca do Habibs, eu desenvolvi a ideia do pastel de Belém, eu desenvolvi a ideia do bolinho de bacalhau e ele foi desenvolver todas essas ideias em alta hipnose, olha que incrível. E aí você troca uma ideia com o Zé do Pastel, com todo respeito a ele, com certeza é um homem honesto, pai de família. Mas você chega lá no Zé do Pastel que tem um pequeno comércio e fala assim, ô Zé do Pastel, e aí como é que estão as coisas? Geralmente, em linhas gerais ele vai falar o seguinte, é, pois é, nós vamos levando, quem está em crise, meio ruim, ano que vem vai ser pior, e aí Zé do Pastel, você não quer expandir, abrir mais lojas, mais fábricas, mais funcionários, criar novos sabores de pastel? Ah não, olha, não estou bem assim, ah, bom, já tenho muito problema, que ou seja, a mentalidade de um e do outro é completamente diferente, mas se o Zé do Pastel passasse alguns minutos com o mega empreendedor, ele poderia aprender muitas coisas, ou seja, o programa que roda na mente do Zé do Pastel é um, o que roda no Dr. Alberto Saraiva é outro. Eu me deparei com um outro livro, Gustavo, que é o livro do Napoleon Hill, o Napoleon Hill, olha só, ele simplesmente modelou grandes empreendedores de sucesso, ele entrevistou vários empreendedores de sucesso, tanto o Carnegie do Petróleo, quanto o Henry Ford, as montadoras Ford e Carros, quanto o Thomas Edison e vários outros empreendedores da época, e ele escreveu um livro chamado Quem Pensa Enriquece, Quem Pensa Enriquece, do Napoleon Hill. Ele percebeu várias coisas em comum entre esses empreendedores, e sabe qual que era uma das coisas em comum entre eles? Eles usavam a sua imaginação criativa ao seu favor. Então, o Henry Ford já imaginava Carros com rodas e pneus de borracha, obviamente, ele fez parcerias com Firestone, uma dessas fábricas de pneu, e ele visualizava estradas pelos Estados Unidos, os seus carros cortando os Estados Unidos, que naquela época não existiam carros, mas tudo isso saiu da mente dele. Ele imaginava com uma precisão de detalhes tão grande que ele já acreditava que aquilo era real. Mas Edison imaginava a lâmpada elétrica funcionando, cidades iluminadas, e as pessoas falavam você é louco, existe fogo, como que você vai criar uma lâmpada elétrica? Pois ele criou, após muitas e muitas tentativas, ele conseguiu fazer tudo isso. O Napoleon Hill também entrevistou pessoas como Roderick Roosevelt, John Rockefeller, e vários outros grandes empreendedores desta época, no início do século passado. E olha que interessante, também teve as mesmas descobertas paralelamente que o Joseph Murphy. Existe uma mente mais profunda, e quando a gente imagina o que a gente quer, com precisão de detalhes, e já agradece por aquilo, significa que aquilo já é seu. E aí, não que aquilo caia no seu colo, mas você começa a ter atitudes, comportamentos, concluentes com o seu objetivo, com a sua meta, e você começa a atingir os objetivos. Ou seja, mais autores aí descobrindo o poder do subconsciente. Sabia que você pode utilizar uma atividade que pratica todos os dias a seu favor, para influenciar o seu subconsciente? E essa atividade é o seu sono. Exatamente. Bom, a gente precisa de saber e entender que a gente passa cerca de um terço da nossa vida dormindo. Isso mesmo. E essa parte não é tão uma preocupação das pessoas, né? A boa notícia é que a gente pode utilizar o momento do sono para que a nossa mente subconsciente trabalhe ao nosso favor. A nossa mente subconsciente, ela não dorme. Ela fica 24 horas por dia funcionando, processando ideias, imagens, sensações, entendimentos, né? Bom, acredito que o Joseph Murphy falou muito de sono, bem influenciada por Freud, por Jung, que falou muito de sono, de consciente coletivo e de sonhos também. O Joseph Murphy, ele propõe nós podemos programar a nossa mente antes de dormir para que ela trabalhe alguma questão. Talvez você ouvinte que me ouve nesse momento já teve uma experiência como essa. Você precisava de acordar, por exemplo, seis da manhã no dia seguinte e você tinha uma viagem e você não estava habituado a acordar seis da manhã. Você acordava oito e meia, nove. Aí você colocou o relógio para despertar seis horas da manhã. Seis horas da manhã você colocou o relógio. Aí você acordou cinco, cinquenta e nove, cinco, cinquenta e oito. Llegou o celular na sua mão e ele tocou na sua mão. Quem já passou por isso? Eu já passei por isso. Você fez, mesmo sem entender as técnicas, uma programação do seu subconsciente. Você deitou na sua cama e ficou pensando assim, caramba, eu tenho que acordar seis da manhã. E se o celular não tocar, eu sei que ele toque, né? Se você acordar seis da manhã e você dormiu. E esse eu preciso acordar seis da manhã ficou no seu subconsciente e você realmente acordou lá. Olha que incrível. Ou seja, da mesma maneira, se você assistir um filme de terror ou se você tiver tido um dia muito tágico, provavelmente você vai ter um pesadelo, né? O pesadelo vai ser a representação master ali dos seus frustrações, dos seus desejos reprimidos, enfim. Você pode, antes de dormir, naqueles momentos que precedem o sono, aquele estado limítrofe entre a mente, entre a consciência e o sono, que a gente chama de transe, sabe aqueles segundinhos que você está quase adormecendo? Você está sentindo aquela onda convidativa de sono. Neste momento, a sua mente subconsciente está aberta. É um momento sem esforço, sem precisar de técnica de auto-ecnose, apenas fechando seus olhos, imaginando a solução de algo que você quer resolver. Ou até mesmo sugestionando a sua mente para que ela responda alguma coisa que você quer. Por exemplo, eu quero que ao adormecer, a minha mente subconsciente me dê uma resposta sobre aquela dúvida que eu tenho tido. Eu quero amanhecer e ter a resposta fresca do que realmente devo agir e fazer. Muitas pessoas acordam de manhã com uma solução, que a mente consciente muitas vezes é confusa e quando ela descansa, a mente subconsciente entra em ação. Então, antes de dormir, quando você se deitar na cama, procure ter bons pensamentos, bons sentimentos. E uma tela mental. O que você quer resolver na sua empresa, a habilidade que você quer desenvolver com outras pessoas, crie uma tela mental do seu sucesso financeiro, profissional, familiar, com cores, imagens, sensações. Sua mente é livre, então crie na sua mente uma tela mental e que você já sente que aquilo é real e cumpre aquilo como real. E afirme muito obrigado que tudo isso é real na minha mente. E realmente, o real é aquilo que a gente sente. Já é comprovado cientificamente que o que a gente vê é olho nu, e o que a gente imagina domina as mesmas células cerebrais, ou seja, para o cérebro tudo a mesma coisa, tudo faz. Então o real é aquilo que a gente acredita. E se você acredita que você é próspero, que você é capaz, que você é um bom vendedor, um bom comunicador, um bom influenciador, um bom empreendedor, forma com estas informações adicionadas na sua mente mais profunda. Conversando com você mesmo e criando essas telas mentais todas as noites, você vai perceber, vai ser muito comum tanto você sonhar com isso, quanto uma forma de otimizar o seu computador e trabalhar a seu favor. Então é a mesma coisa quando você sai de casa, mas deixa o computador trabalhando, fazendo um download, baixando um antivírus, passando um scan disk, passando um programa de otimização dos softwares. É a mesma coisa que você vai fazer. Olha, eu vou dar uma saídinha que eu vou dormir, tá? Mas fica trabalhando isso, isso, isso. Fica trabalhando aqui uma grande ideia que eu passo para a minha equipe, minha equipe de venda, para os meus funcionários. Olha, subconsciente, que trabalhando aqui enquanto eu durmo, é a ideia de um invento, de um produto novo que eu preciso para a minha empresa. Eu quero que você me revele ao longo do dia de amanhã. A sua ideia vai saltar como um saltando de uma torradeira. Se no dia subsequente você não tiver ainda essa informação que você deseja, passa mais uma vez, passa de novo até você pegar o jeitinho da coisa. Já ouviu falar no poder da oração? Preste muita atenção nesse conceito interessante que o autor descreve no seu livro. É preciso desmistificar o que significa oração para conseguir compreender uma forma muito poderosa de influenciar o seu próprio subconsciente. Exatamente. Inclusive, o Dr. Murphy tem um livro chamado O Perdo da Oração e ele chama de oração científica então ele desmistifica a oração porque o que é a fé? A fé é fenômenos que acontecem nas igrejas, pessoas que saem curadas, transformadas. Na verdade, a fé nada mais, nada menos é do que uma aceitação subconsciente. Quando você aceita piamente que algo é real, torna real. Então, bom, hoje a mecânica quântica já tem comprovado o poder do pensamento, as ondas cerebrais, o que é, como que acontece essa criação de realidade que vai além do subconsciente, como que existe a relação energética que vai além da mente. Eu não vou entrar nessa pasta porque é uma pasta que demandaria várias horas de diálogo bem, mas vamos falar só do subconsciente. Você não precisa saber se essa sugestão vai chegar em algum ser espiritual, se ela vai chegar em Deus, seja a sua crença, se ela vai chegar no cosmos, se ela vai chegar onde que essa informação vai chegar. Mas existe uma resposta, existe. Então, não importa a sua crença, não importa o que você acredite, mas o que importa é que a oração que você faz, seja para quem você faz essa oração, quem você invoca nessa oração, você está invocando seu subconsciente. Ou seja, você está conversando com você mesmo. Você está sugestionando sua própria mente. É a fé, a aceitação, subconsciente. É uma forma diferente de analisar a oração. Não como assim, ah, eu peço isso para Deus e Deus me responde. Tudo bem, Deus pode te responder, mas também nós podemos entender que Ele já te deu todos os recursos e já está tudo na sua mente. E você pode ativar essa mente quando você quiser, você já tem os recursos. E quando a gente pede algo, sabe, neurologicamente, neurolinguisticamente, você está dizendo para o subconsciente que você não tem aquilo. Então, quando você fala assim, oh Deus, me dê prosperidade, oh Deus, me dê dinheiro, oh Deus, me dê paciência, significa que você não tem aquilo. Mas quando você fala, oh Deus, que seja obrigado que eu desenvolvo paciência em mim, que eu desenvolvo competências em mim, porque eu tenho a habilidade de criar a minha realidade, aí você cria. Então, são várias formas de analisar essas coisas. Você não, mesmo que você seja ator, me escute, você pode usar o poder do subconsciente, as regras também que aplicam a você. Mesmo que você seja evangélico, espírita, umbandista, ou que você tenha qualquer credo, você acredite que você se comunique com qualquer ser espiritual. Não importa. Eu também não quero quebrar sua crença. O que importa é que ao entrar nesse estado alfa de relaxamento, afirmar um pedido, mas em tom de profetização e não de pedida, um tom de afirmação, eu tenho isso, eu realizo isso, isso é meu, pode ter certeza que tudo ajuda. E aí o seu subconsciente responde o equivalente. Mas como controlar positivamente os seus pensamentos? Primeiro, afaste-se do que é negativo. É importante selecionar melhor aquilo que é absorvido pela nossa mente, aquilo que você assiste, ouve e as companhias que te cercam. Segundo, reverta as sugestões negativas. Os pensamentos que você tem hoje são resultados do que você aprendeu em algum momento da sua vida, mas você pode e deve descartar aqueles que te prejudicam. Quando pensamentos de natureza negativa surgirem, reverta imediatamente. Terceiro, use afirmações positivas. Crie afirmações positivas, potencialize colocando emoção em suas palavras e repita tanto quanto puder, principalmente quando estiver sonolento, logo ao acordar e antes de dormir. Quarto, utilize a fé científica. Você precisa acreditar na sua capacidade de realização com verdadeira fé e sem nenhuma dúvida sobre o que deseja. Dessa maneira, você remove os obstáculos subconscientes. Enquanto a ingratidão gera um sentimento de escassez, a prática da gratidão treina a mente a focar nos aspectos mais positivos da vida e engrandece o nosso sentimento de abundância. Você sabia que as mesmas áreas do cérebro são ativadas quando você realiza uma atividade e quando você imagina uma atividade? O cérebro não sabe diferenciar o que é uma realidade ou criação da nossa imaginação. Então, visualize os resultados que você deseja ter. Sinta-se como em um filme onde você vivencia esse momento com detalhes como se ele já fosse uma realidade. O autor garante que com o uso consistente dessas técnicas você conseguirá alterar as crenças mais profundas em seu subconsciente e fazer essa máquina poderosa trabalhar em seu máximo potencial a favor dos seus resultados. Olha agora que dica legal que você pode aplicar agora mesmo para começar a fazer o seu subconsciente trabalhar a seu favor. A técnica do copo d'água é uma técnica milenar na verdade, né? Mas que falada por mim é falada pelo doutor Laí Ribeiro também que significa o seguinte é você vai pegar um copo com a água e levar para o seu quarto e antes de dormir um golinho nesta água e faça uma pergunta para o seu subconsciente e algo que você queira saber sobre você mesmo ou sobre uma decisão que você queira tomar. Então vamos supor que você está em dúvida se manda o funcionário X embora ou não amanhã ou se você treina ele ou se você manda ele embora. E essa dúvida está na sua cabeça. Então você entra na sua cama tem esse copo d'água e fala a próxima vez que eu tomar um gole d'água neste copo amanhã ao amanhecer eu teria a resposta sobre esta pergunta que é se eu mando o funcionário embora ou se eu treino ele e dê um gole d'água. E isso a próxima vez que eu tomar um gole d'água amanhã teria a resposta. Ou seja, você cria uma programação mental deu o comando tomando um gole d'água fazendo uma sugestão dormiu acordou seu cérebro ficou processando aquela informação acordou senta na sua cama de novo pega um copo d'água e dá mais um gole se conecta em esperar a resposta da sua mente para clarear a sua mente ter uma resposta uma intuição algo bem claro como nossa verdade como eu não pensei nisso antes você pode fazer isso sem dormir? Pode tomar de manhã e depois tomar à tarde? Pode Pode fazer isso sem ser com um copo d'água? Pode Por exemplo vou tocar minha mão direita no meu ombro esquerdo e pergunto pra mim eu vou fazer academia de musculação ou crossfit por exemplo a próxima vez que eu tocar meu ombro esquerdo ao longo do dia eu teria a resposta você toca o ombro esquerdo de novo ao longo do dia você vai ter uma resposta clara do seu subconsciente o que baseado na sua experiência é mais congruente pra você fazer isso é uma técnica de ancoragem outra dica que eu posso que é muito importante Gustavo é a seguinte sabemos que quando entramos no estado de relaxamento no estado hipnótico o seu subconsciente está ali então é muito mais fácil trabalhar com ele mas quero te dizer também o seu subconsciente ele recebe sugestões o tempo todo que você não precisa do TANZ para receber sugestões todos os dias quando você acorda e fala nossa hoje difícil hein nossa hoje eu estou azarado hein dependendo da forma como você falou e que você sentiu aquilo você programou seu subconsciente então muito cuidado empreendedores que me escutam as reclamações quando você reclama na verdade você está dizendo que o seu subconsciente mais disso por favor quando você fala assim nossa esse funcionário muito difícil ele é um saco ele é um cara muito chato que cara incompetente mas você vai acreditar que ele é isso quando você fala nossa olha o mercado é muito difícil competir com essas empresas é quase que impossível conseguir deixar lucro é que você está criando a sua realidade quando você sente o que você fala não tem mais filtro as suas emoções já estão no subconsciente a sua imaginação já está no subconsciente então cuidado procure trabalhar afirmações no seu dia a dia conversando com você mesmo com sua equipe as pessoas que trabalham ao seu redor sempre positivamente você pode estar batendo papo com um amigo conversando com ele sabe incrível eu estou entusiasmado feliz você tem uma empresa e está crescendo a cada dia mais e mais olha mesmo que sua empresa não esteja crescendo afirme que ela está crescendo mesmo que você não esteja dormindo você é amigo sabe cada dia eu tenho dormido melhor começa a jogar essas sugestões pretensiosamente no seu subconsciente começa a afirmar para você mesmo enquanto você caminha na rua enquanto você dirige o seu veículo para o seu trabalho hoje o meu dia é incrível muito obrigado eu sou muito competente eu sou capaz eu sou determinado eu tenho força inteligência coragem eu sou extremamente capaz e inteligente criar prosperidade riqueza satisfação produtos inovadores para o mercado eu sou muito feliz eu sou extremamente criativo eu amo o meu trabalho e eu sou muito grato por isso toque muito sentimento no que você fala ao ler o livro o poder do subconsciente você vai ficar fera craque em criar autossugestões porque ele vai te dar vários exemplos talvez você não esteja dando o seu exemplo prático bom eu falei do doutor alberto saraiva criador do habibs também falava do subconsciente fala até hoje ele dizia o seguinte uma frase dele sonhos devem ser escritos e relidos diariamente não adianta nada você ter um sonho se quando você pensa nele ele parece longe você que me ouve aí pensa no seu sonho feche os olhos veja se essa imagem está perto ou está longe dessa realização ela é colorida ou preto e branco olha o que você quer estar longe preto e branco e apagado significa que o seu subconsciente não está fazendo nada ao seu favor porque ele não sabe o que você quer a única forma dele saber o que você quer é você contar para ele diariamente então visualize escreva afirme entre em contato com o seu objetivo escrevendo todos os dias ele afirmando o que você já tem contactando com o seu subconsciente essa informação vai chegar até ele ele vai começar a trabalhar enquanto você dorme enquanto você trabalha enquanto você toma banho enquanto você almoça e você vai se perceber um aumento de performance incrível que agora você deu algo para a máquina trabalhar máquina subconsciente eu quero que trabalhe isso trabalhe isso e ela vai fazer isso por você mas se você não contar para o seu subconsciente o subconsciente vai tomar decisões baseadas nas nas proclamações de outras pessoas é aquele ditado né que você não toma as rédeas da sua vida não assumir o seu sonho outras pessoas recrutarão para que cuidem do sonho delas então e se vem você quer trabalhar para o sonho dos outros ou para o seu próprio sonho o seu subconsciente está sabendo disso se não você precisa de contar para ele e o poder do subconsciente apresenta uma forma de ensinar como contar isso para o subconsciente todas as grandes obras da humanidade também todos os grandes feitos em primeiro lugar foram criados na mente de seu construtor depois projetados e finalmente concretizados fisicamente a técnica da visualização é um quadro mental com registro de imagens sons sensações enfim quanto maior riqueza de detalhes possuir esse registro mais vivo e eficaz será o seu quadro mental assim quando você criar um quadro mental quanto mais real e intenso for para você melhor é pois uma imagem vale mil palavras para você que quer conhecer um pouco mais do meu trabalho e saber novas formas de sugestionar o subconsciente eu ensino auto hipnose eu ensino programação neurolinguística eu ensino hipnose clínica muitos vídeos gratuitos no youtube você entrar no lucas naves hipnose lá no youtube digita lucas naves se inscreve no canal mais de 300 vídeos em que eu falo ou apresento técnicas de hipnose ou demonstro outras pessoas e também o meu site caso você queira fazer uma formação em hipnose caso você queira entender mais a fundo sobre isso você entra no lucas naves.com.br lucas naves.com.br lá tem a minha agenda de cursos pelo Brasil tem cursos online também lá no meu site caso você queira assistir inclusive de auto hipnose e fique aí ligado nas minhas redes sociais no instagram lucas naves oficial para você seguir a minha página que também tem muitos vídeos e muito conteúdo lucas naves oficial no instagram e no facebook lucas naves você encontra facilmente também o meu conteúdo resumo cast livros para empreendedores e no facebook